Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o doutor das plantas medicinais, Lucas Barbosa. E nesta videoaula eu vou explicar para vocês algumas formas, algumas alternativas, algumas possibilidades de fazer o pó da planta medicinal a partir da planta seca. O pó da planta seca. Gente, é muito interessante secar a planta medicinal logo após ela ser colhida e após essa secagem, que deve ser feita da forma correta, deve seguir algumas instruções, é interessante que seja feito o pó, o que facilita demais na hora de usar, na hora de dosar. A secagem da planta medicinal e o processamento para transformá-la em pó garante uma durabilidade muito grande para essa planta. Se ela estivesse fresca, ela estragaria muito rápido. Quando você seca, transforma em pó e armazena corretamente, essa planta ela ganha uma durabilidade muito grande. Então prestem aqui atenção. Inicialmente eu vou ensinar para vocês como preparar o pó de flores ou de folhas. Depois eu vou trazer algumas alternativas para vocês de como preparar o pó também de cascas, de partes mais duras da planta. Pessoal, inicialmente nós precisamos ter uma matéria vegetal de boa qualidade e que tenha sido bem seca. Aqui nós temos o cálice da flor de hibisco, bem sequinho. Hibisco sabidário foi o nome científico. Precisa estar bem sequinho, bem quebradiço. E como é que a gente transforma esse cálice seco no pó de hibisco para facilitar o seu uso. E nas farmácias de manipulação, inclusive, eles usam esse pó bem fininho para colocar em cápsulas e vender. Como é que a gente pode estar fazendo esse pó? A possibilidade bem simples é pegar esses cálices secos, colocar no liquidificador, deixar bater até ficar um pó bem fininho. Se vocês quiserem, depois vocês podem até, tem pessoas que fazem isso, às vezes até eu costumo fazer também. Pego esse pó que foi batido no liquidificador, coloco aqui no copo de mix e ainda passo o mix aqui por cima, né? Que ainda ficam alguns pedacinhos um pouco grandes e a gente passa o mix aqui na parte de cima e consegue processar um pouco mais para que esse pó fique um pouco mais fininho, perfeito? Depois desse processo, nós vamos passar esse pó numa peneira, para que a gente selecione realmente os grãozinhos, as partículas mais fininhas. Aqui a gente pode passar numa peneira de aço inoxidável, né? De aço inox. Observem aqui que vai caindo só o pó bem fininho, perfeito? Muito simples da gente fazer, muito tranquilo, aqui dá para ver o pózinho caindo, basicamente é isso. Professor, eu já fiz o pó, e agora? Onde é que eu armazeno esse pó? Vocês podem armazenar, pessoal, em um saco com zíper de papel, tá? E com cor, evitem aqueles saquinhos transparentes, porque vocês deixam a planta em contato com a luz, e isso não é adequado, ok? Compre um saquinho de papel com zíper, desses que eu estou mostrando para vocês. Coloque a etiqueta aqui, pessoal, com a planta que está aqui dentro, para você conseguir identificar, nome popular. De preferência, se tiver o nome científico, também é muito bom, tá? E se você puder calcular o peso que tem nesse pó, né? Antes de transferir para dentro do saquinho, você coloca o peso aqui também, para ficar bem específico. Só repetindo o mesmo processo, se a gente quiser preparar o pó de folhas secas, aqui eu tenho folhas de oliveira, né? Oleoropeia. Para a gente transformar em pó, a gente coloca essas folhas secas aqui no liquidificador. Se você quiser quebrar um pouquinho elas, né? Com a própria mão, dentro de uma vaselinha, bem higienizada, você vai quebrando essas folhas. Depois você coloca dentro do liquidificador para facilitar o processo. Deixa processar um pouco. Depois, se você quiser fazer o que eu costumo fazer também, né? Colocar aqui no copinho de mix e terminar de bater, principalmente aquele pózinho que fica aqui na parte superior, que tem pedaços um pouco maiores. Depois, você coloca aqui na peneira, mesmo processo que nós fizemos. Faz a peneiragem para selecionar os grãos mais fininhos, tá certo? Depois que você fizer esse processo, você vai pegar esse pózinho fininho e armazenar, né? Num saquinho, de preferência de papel ou cor, colocar sua etiqueta com todas as informações que já foram citadas. Basicamente é isso. Eu sei que vocês vão perguntar se é possível usar no lugar do liquidificador um processador, né? Para fazer esse pó. Totalmente possível, tá pessoal? Se você não tem uso do liquidificador, depois coloca no mix para dar aquela processada, para deixar o pó um pouco mais fino. E tudo bem. O importante aqui é você conseguir fazer o pó mais fininho possível. Perfeito? Agora, eu vou mostrar para vocês algumas alternativas de fazer o pó da casca do caule ou da entrecasca do caule de uma determinada planta. Às vezes de uma semente, uma casca de semente um pouco mais dura. Às vezes de alguns tipos de semente. A casca da canela, por exemplo. É muito difícil, né pessoal? A gente fazer o pó dessas partes mais duras. Mas eu trouxe aqui algumas alternativas mais caseiras, mais a nível doméstico, que não precisa, obviamente, comprar um equipamento caríssimo, né? Um triturador, um moedor industrial ou um pouco mais inacessível, né? Para fazer esse processo. Então, vamos aqui, inclusive, resgatar a cultura de preparação de pós medicinais, utilizando equipamentos mais simples. Então, a primeira possibilidade, vou até colocar aqui um vídeo um pouquinho maior para vocês observarem. Olha só, pessoal. É usar uma tesoura de poda previamente higienizada, tá? Para cortar essas cascas em pedaços bem pequenininhos, tá? Essa casca deve ter sido bem seca previamente. E você vai cortando em pedacinhos pequenos. Claro, isso dá um pouquinho de trabalho, mas é um passo importante para as próximas etapas. Então, reduzir o tamanho dessa casca. De preferência, usar a casca bem fininha, né? Não usar aquela casca muito grossa. Quando você for retirar da árvore e tudo mais, você já providencia cortes assim fininhos. Para ficar mais fácil de processar depois. Uma outra possibilidade, da gente começar o processamento até virar o pó. Deixa eu colocar aqui o vídeo para trazer para frente, para vocês conseguirem visualizar bem. Eu achei bem interessante, encontrei isso na internet, né? Faz sentido. É você colocar essas cascas de sementes, ou mesmo a casca do caule, ou a entrecasca do caule. Colocar aí um pano e bater com um martelo limpo, né? Claro que esse pano precisa estar bem limpo também. E aí você vai batendo para reduzir os pedaços. Para ficar mais pequeno ainda esses pedacinhos, tá? Ok. Tesoura de poda, previamente higienizada. É possível fazer isso que eu mostrei para vocês aqui, para reduzir ainda mais esses pedaços. Outra possibilidade, essa daqui bem tradicional, pessoal, é utilizar o pilão, né? As pessoas chamam de socar no pilão. Para que você possa fazer o pó também. Quanto mais fininho tiver esse pó, melhor. Então, isso aqui é a forma mais tradicional possível. Certo? Você vai pisando, você vai socando aí no pilão, e você vai tendo esse material cada vez menor. Você vai conseguindo coletar o pó desse material. Outra possibilidade que eu ainda trago para vocês, Falei que ia trazer várias possibilidades de a gente conseguir, no final, obter o pó aí da casca do caule ou da casca de uma semente, tá? Possibilidade é essa daqui, pessoal. Olha só. Ralar. Usar um ralador. No caso, da casca da canela. Tá? Então, é possível usar um ralador para ir adquirindo esse pó. Lembre-se que nós estamos falando de alternativas mais domésticas, né? Inclusive, o cheiro aqui da canela vai sendo liberado. É muito bom fazer esse processo por isso, né? Você vai ali ralando na hora e os óleos essenciais vão sendo liberados. É uma possibilidade. Quando esses pedaços estiverem bem rasurados, é possível a gente usar um liquidificador, tá? É possível a gente usar um liquidificador. Cuidado para não quebrar o liquidificador. Muito delicada essa parte. Muitas pessoas acabam quebrando, porque não socaram bem no pilão, não trituraram, né? Bem, não reduziram essas partículas. Então, acaba quebrando o liquidificador. E vejam só, passar na peneirinha no final do processo, sempre. Para que a gente obtenha um pó bem fininho, tá? Do nosso material vegetal. Sempre passar na peneira. Então, estão aqui algumas alternativas para que você consiga transformar uma parte mais dura da planta em pó. É claro, sempre que você tiver o pó já feito, você tem que armazenar ele no local adequado, tá? De preferência, um saquinho com zíper de papel, tá certo, pessoal? Coloca a etiqueta com todas as informações que já foram passadas para vocês. Era isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.